Olá pra você do outro lado da tela do seu computador, ou agora você acompanhando esse nosso trabalho aqui em Ferraz de Vasconcelos. Dentro de instantes, a gente embarca num helicóptero aqui na Brinquedos Bandeirantes em Ferraz de Vasconcelos pra mostrar pra você a situação da cidade com relação às ocupações irregulares, com relação também aos problemas da habitação que as famílias necessitam. Você vai conhecer áreas, você também vai conhecer as nascentes das cidades e o que pode ser feito para melhorar a condição de vida do ferrazense. Bom, então a partir desse momento a gente embarca e você vai conhecer a real situação de Ferraz. A gente já volta lá de cima. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.